Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre esse produto que é o gel de limpeza profunda da Neutrodina da linha Deep Clean e esse gel eu comprei ele por 35 reais em uma farmácia porém eu já pesquisei na internet no site da Epica Cosméticos ele está por apenas 25 reais então é uma opção bem barata pra vocês e esse produto ele vem com 150 gramas foi a primeira vez que eu utilizei esse produto dessa linha, já havia testado outros produtos da Neutrodina porém esse gel de limpeza facial eu nunca havia testado segundo a marca, esse produto ele é indicado pra pessoas que tem pele mista a oleosa e pessoas que tem tendência a cravos e espinhas bom, a marca ela fala que esse produto ele é indicado pra ser utilizado duas vezes ao dia pela manhã e à noite esse produto ele contém hidroxiácido na formulação e esse hidroxiácido ele é responsável por penetrar nos poros removendo o excesso de oleosidade e limpando profundamente e o hidroxiácido também ele remove as camadas de célula morta da pele bom, por isso que a marca fala que esse produto ele realiza uma limpeza profunda por conta que possui esse hidroxiácido na formulação a marca também fala que esse produto ele é formulado sem álcool e ele não irrita a pele e a marca também fala que esse produto ele é capaz de controlar a oleosidade sem ressecar o que é muito importante e eu utilizo esse produto pela manhã e à noite eu aplico ele em movimentos circulares no rosto a marca indica que você umedeça o rosto primeiro antes de utilizar ele eu utilizo ele apenas duas vezes por dia porque ele é um produto que eu considero forte então se você tem a pele bastante oleosa como a minha você vai gostar bastante desse produto porque ele realmente ajuda a controlar a oleosidade da pele só que é importante que você utilize esse produto com cautela ele tem uma consistência bem grossa e eu adoro a consistência dele eu utilizo com movimentos circulares em todo o rosto e pescoço também e esse produto ele não irritou a minha pele em nada e olha que eu uso ácido o que já deixa a minha pele bem sensível mas esse produto não irritou porém a marca indica que se você apresente alergia ou irritação você descontinue o uso do produto e se você apresentar descamamento você utilize o produto com menos frequência no meu caso eu não apresentei irritação e nem descamamento porém se acontecer com você é indicado que você descontinue o uso do produto eu utilizo esse produto já faz um mês eu gostei bastante ainda tem bastante acredito que ele vai durar por dois meses porque eu utilizo todo dia e ajudou muito a controlar a oleosidade da minha pele e é muito importante que você ao utilizar produtos para pele oleosa tenha bastante cautela para não acontecer o efeito rebote o que seria o efeito rebote é quando você retira muito da oleosidade do seu rosto e acaba deixando a pele sem proteção quando a pele ela se encontra nesse estado ela vai começar a produzir mais óleo então você utiliza um produto para pele oleosa e você começa a perceber que a sua pele ela está se tornando mais oleosa ainda isso pode acontecer por conta do efeito rebote e quando você utilizar um produto assim forte para pele oleosa é indicado que você utilize tônico facial e hidrate a sua pele porque você hidratando a sua pele você vai protegê-la contra o efeito rebote então não adianta só utilizar um sabonete facial para pele oleosa e não hidratar a pele só lembrando que além de hidratar a pele você tem que também utilizar o protetor solar todos os dias eu gostei muito desse produto e com certeza eu vou comprar novamente a textura dele é bem grossa como vocês podem perceber e rende muito esse produto ele rende bastante ele tem um cheirinho bem agradável porém uma coisa que eu percebi é que ele irritou muito a região dos meus olhos então não deixem cair próximo aos olhos porque ele irritou bastante chegou a doer mesmo a marca também fala na embalagem que não é para deixar ter contato com a área dos olhos em alguns casos é inevitável mas tomem bastante cuidado porque ele irritou muito os meus olhos porém em relação às outras regiões do meu rosto não irritou em nada eu gostei bastante e com certeza é um produto que eu indico e que eu voltaria a comprar novamente porque ele é muito bom ele é acessível eu comprei ele em uma farmácia tem para vender também na internet e eu gostei muito e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo e eu espero que vocês tenham gostado e eu gostei muito